Salve, salve rapaziada! Seguinte família, vou estar mostrando aqui pra vocês a diferença do 2-step e a diferença do 3-corte, beleza família? Pega a visão, o 2-step vai cortar as 7.500 RPM, que é o quanto eu programei ele pra cortar ali, beleza? Então 7.500 RPM vai cortar e vai dar os estouros, se liga! Entendeu rapaziada? Agora vamos para o corte do pré-corte, né rapaziada? Vou desabilitar o 2-step e agora vai cortar em 9.200 RPM, que é quanto eu uso ali, beleza? Pega a visão! Pré-corte e 2-step, família! Duas funções totalmente diferentes. Duas funções totalmente diferentes.